Eu vou falar mais em geral sobre os problemas nos impactos na nanotecnologia, na saúde, no meio ambiente, que não são os únicos, mas só para entender um pouco quais são os problemas nesse campo. O primeiro que eu acho que é muito importante que vocês fixem na cabeça é que nós estamos falando de nanopartículas construídas. Isso é muito importante porque um dos argumentos que as indústrias usam é que tudo tem nanopartículas. É o mesmo que eles usavam como a questão dos transgênicos, que muitos ainda hoje dizem que tudo tem genes, então não tem problema. Agora eles dizem que tudo tem nanopartículas, porque todo é feito de nanopartículas. Mas essas são nanopartículas que foram engenheiradas, construídas especificamente, artificialmente, para ficar separadas também. Por exemplo, só um exemplo é que as erupções volcânicas, elas têm nanopartículas. O que cai, o pó é nanopartículas. Mas elas tendem a se agregar, acumular mais rápido para convertir-se em partículas maiores. E, além disso, as erupções volcânicas, o pó volcânico é tóxico. Então, também nesse caso, também está mostrado que quando elas, as nanopartículas, quando elas estão separadas, elas são tóxicas para a maioria dos organismos. Então, como elas são tão, tão pequenas, nunca estiveram sozinhas soltas no meio ambiente. E essa é a chave da maioria dos problemas de toxicidade. Não tem nenhum ser vivo que tenha incorporado no sistema imunológico das plantas, dos micro-organismos, nem nos seres humanos, a detecção das nanopartículas. Então, o que sucede é que as nanopartículas podem penetrar diretamente dentro dos sistemas dos seres vivos sem ser detetadas pelos sistemas de defesa dos seres vivos. Próxima. Então, por isso, não só atravessam isso, mas elas atravessam, inclusive, sistemas que os seres humanos e os animais também têm de defesa das infecções. Por exemplo, o cérebro está coberto por uma capa muito, muito apertada, que não deixa entrar muito dos micro-organismos que poderiam infetar o cérebro. É o mesmo que sucede com a placenta. E aqui, as nanopartículas atravessam as duas sem nenhum problema, porque elas são muito maiores. Mesmo que elas são engenheiradas para não agregar-se, porque se elas agregam, se elas acumulam, então perdem a propriedade. A questão é que elas têm que ficar separadas. Estão engenheiradas para isso. Mesmo assim, elas têm a tendência para se juntar. E quando se juntam no organismo, elas se juntam em órganos. E o que sucede é que, se você tem alguma coisa que se deposita nos órganos, essa é quase com seguridade a origem do tumor, porque as células ao redor tentam se defender, então fazem um crescimento anormal das células, que produz câncer depois. Mas por isso mesmo, porque elas vão dentro do sistema imunológico, sem ser detetadas, é por isso que elas são usadas na farmacêutica. Hoje, mais da quinta parte dos produtos farmacêuticos tem alguma forma de nanotecnologia. Porque ela vai diretamente aos sistemas, aos tecidos, aos sistemas vivos, é o mesmo princípio como o cosmético. Por exemplo, o que sucede é que a pele é um dos... A pele é o organismo. O tecido do corpo humano, assim, mais grande que tem no corpo é a pele. É um tecido muito complexo para prevenir as infecções. Quando a pele está sadia, então é como uma rede, que inive que outras coisas passem, tem várias capas. As nanopartículas atravessam... A pele não existe para as nanopartículas. É muito maior os poros e as porosidades, não só os poros que vocês veem, mas todas as... Então, é por isso que, por exemplo, as cremas que são usadas na cosmética, elas têm um efeito muito maior, porque vão muito mais rápido os tecidos que estão por embaixo. Além disso, muitas das nanopartículas estão feitas, por exemplo, na questão da liberação controlada, elas estão feitas para que as cápsulas, são nanopartículas como uma cápsula, e a cápsula se abre quando chega ao tecido, a esse tecido. Por exemplo, os cosméticos com retinol, uma das substâncias que eles colocam para fazer antirrugas, antirrugas, elas se abrem depois de atravessar as capas superiores da pele e quando já chegam aos tecidos, depois tem uma sustância que reacciona nesse momento, então, abrem. E é por isso que essas cremas, de fato, são muito efetivas. Elas são efetivas. Eu não vou dizer que já experimentei, mas já experimentei. Não, mas elas são muito mais efetivas, mas a paradoxa é que elas podem provocar radicais livres. E os radicais livres produzem uma reação dentro do ADN que é o contrário, envelhecem mais rapidamente. Não sei se aqui no Brasil vocês viram o filme Gatúbela. Tem aqui no Brasil? Catwoman? Se vocês viram ou viram falar que é uma garota que vai a uma companhia farmacêutica que vende uma crema maravilhosa e depois as pessoas ficam mais velhas, então, elas ficam dependentes da crema e têm que seguir comprando. Agora, ela denuncia, e aí a mata, tudo isso que é o filme. Mas a verdade é que, como os nanocosméticos, têm esse efeito. Que, ao começo, você fica muito mais estirada, jovem, sabe? E depois fica dependente, porque acelera o processo de envelhecimento. Assim que, se alguém de vocês tem a tentação de usar, pense na use. Então, nos pontos de entrada das nanopartículas que já estão comprovados, podem ser a inalação, isso tem muito a ver com os trabalhadores, os que fazem as nanopartículas, a inalação, alimentação, através dos alimentos, através do sistema digestivo, através da pele, através da corrente sanguínea, através da placenta, eu já disse, através dos tecidos do cerebro, tem vários. E aí os pontos, porque todo o tempo tem algum novo. Além disso, não é só quando nós intencionalmente colocamos assim, porque estamos em contato intencional ou por alguma coisa, também tem toda uma geração de lixo novo. Ninguém sabe o que vai passar, porque está não só nos depósitos, mas também nos cursos de água, em todas as partes, vai ter uma quantidade muito maior de nanopartículas, que por seu potencial de reatividade, quando ela é muito pequena, não sei se consigo explicar, para que vocês entendam, esses dois mecanismos. ao nível das moléculas, dos átomos, já não é uma reação química, algo que nós não entendemos, uma reação mecânica. As partículas ficam junto com outras partículas. Então, isso dá uma reação diferente. Isso é o que sucede ao nível, por embaixo dos 100 nanômetros. Isso que é os efeitos quânticos. Então, quando você tem essas partículas muito pequenas, elas reacionam, têm uma reatividade muito maior. Não só no lixo, também no corpo, também em tudo. Mas aí nós vamos atender um fenômeno de lixo novo, que ninguém conhece o que vai passar, que já está sucedendo. Por exemplo, como os incineradores. Porque uma das formas de ser nanopartículas é com altas, muito altas temperaturas. Então, se vocês sabem, cada vez tem mais basura nas grandes cidades, cada vez... Lixo. Lixo. Cada vez tem mais lixo nas grandes cidades. Então, a proposta é incineradores de temperaturas cada vez mais altas, assim, para vaporizar quase. O lixo. A vaporização, na verdade, são nanopartículas que saem para fora e que não são captadas pelos filtros. Principalmente, por exemplo, as teocinas, furanos, organoclorados, que já são um problema, mas que agora vão ser a mesma versão nano. Então, seguimos. Agora eu vou passar, porque não tem muito tempo, eu vou passar um pouco rápido as alertas de toxicidade. Mas eu quero começar dizendo que até agora, desde o ano 97, que foram as primeiras alertas de que as nanopartículas têm problemas de toxicidade, já tem mais de 500 estudos que mostram toxicidade das nanopartículas sobre os seres vivos, sobre o meio ambiente, sobre a saúde dos animais e também do meio ambiente. E agora só vou mencionar algumas, um pouco rápido. Essa é importante, porque desde 97, já se sabe que os cosméticos e os bloqueadores solares, que têm dióxido de titânio e óxido de 5, que é o que a Maria José explicou, para fazê-los transparentes, eles causam danos ao ADN e podem causar tumores. E depois outras coisas. Então, a resposta da L'Oreal, foi que eles iam encapsular, eles tinham as nanopartículas dentro, como as duas sustâncias, e além disso, partículas de carbono, eles vão encapsular, para, además da encapsulação, colocar, como eles cheiram, cheiram mais oxidação, radicals livres, eles vão colocar antioxidantes, uma cápsula com antioxidantes, outra cápsula. Então, quando você coloca um desses nanocosméticos de L'Oreal, se eles fazem o que diz, porque ninguém controla, ninguém tem poder de regulação para controlar, mas eles dizem o que eles fazem, se eles fazem isso, você está desatando toda uma guerra dentro da sua pele. Primeiro o retinol, que burla o sistema imunológico, depois sai o radical livre, daí sai outra sustância para combatir o radical livre. Eu não quero pensar. Depois que eu, e a explicação da L'Oreal, ele diz, jamais na minha vida voltarei a usar isso, que é uma guerra microbiológica dentro da pele, é só para aplicar um desses cosméticos. Se eles fazem isso, é o que eles dizem. Então, depois, começaram assim, múltiplos estudos. Nesse livro, eu tenho um artigo que se chama A Primavera Silenciosa da Nanotecnologia, que, por suposto, é referido ao livro da Rachel Carson, que falou do DDT, quando era usado como uma coisa maravilhosa no mundo. Foi a primeira que diz, isso tem problemas muito graves. E eu acho que, como a nanotecnologia é uma coisa ainda pior, porque é mais geralizada, está muito mais perto, tem uma quantidade enorme. Mas estou mencionando esse artigo, porque eu vou passar rápido. Não tem todas as fontes aí. Algumas têm aqui, e tem também os materiais que vocês vão pegar dentro do CD. Então, tem diferentes estudos que mostraram, por exemplo, que se acumulam as nanopartículas dentro do fígado, dos pulmões, do cérebro, que também elas podem ser absorvidas pelas células e também podem levar de contravando, contravando, agentes tóxicos junto a parte deles. Pode ser que não toda uma bactéria, porque a bactéria é muito grande, mas a toxina da bactéria pode ir junto com esse, quando eles entram dentro dos tecidos. depois, isso é 2003, ele foi acelerando, a NASA fez também experimentos com inalação, encontraram que tem efeitos nos pulmões dos ratos, siga. E depois, no ano 2003, o ETC pediu para um tóxico patólogo bastante conhecido, que se chama Vivian Howard, ele é um homem, se chama Vivian, mas é um homem, que diz que aqui o problema não é tanto o elemento da nanopartícula, mas o tamanho. Então, no primeiro reporte que a ETC fez sobre o tema, se chama O Tamanho Importa. Ele está dentro do sítio. Então, o que ele diz é assim, como é, não é tão importante a sustância que se utiliza, mas o tamanho, porque é isso que provoca a reatividade. Além disso, a sustância pode ser tóxica, então fica pior, mas só com uma sustância que pode ser benigna, já tem problemas. siga. Esse é um dos experimentos que para mim foi mais, não é essa, mas é o mesmo, que pode ser, como eles penetram dentro dos micro-organismos, depois os micro-organismos são comidos por outros e ao final chegam ao corpo humano também. Essa é uma coisa que já tem vários estudos, que é a integração via o que se chama de bioacumulação das nanopartículas, que podem chegar para a cadeia alimentar. O primeiro caso de morte que está diretamente relacionado com nanopartículas, que foi na China, foi há alguns anos, mas ele foi estudado e publicado nesse ano no European Respiratory Journal, que é uma revista a mais famosa das doenças respiratórias do mundo. Então, ele foi um equipo de pesquisadores chinos que atenderam as sete trabalhadoras que estavam usando nanopartículas, pintura com tinta, pintura para a parede, como se chama? Tinta com nanopartículas para alguma coisa. Pode ser para isso que era antemófono. Então, imediatamente depois disso, o que passou foi que os Estados Unidos, a iniciativa de nanotecnologia dos Estados Unidos respondeu a isso, foi neste ano, dizendo, não, 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 isso foi porque as condições de trabalho eram péssimas, ele estava em um local pequeno, cerrado, sem ventilação. Isso é verdade, e seguramente acelerou o processo. Mas, o que os científicos responderam, não, 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 porque o problema é que nós já encontramos que nos pulmões das pessoas, nos fluidos das pessoas doentes, tinham nanopartículas que são as mesmas que tinham na tinta. Mas, além disso, a patologia é completamente diferente, porque você sabe que com tinta é muito tóxico, então, muitas pessoas ficam doentes. Então, nos Estados Unidos, elas ficaram doentes, sempre ficam doentes, com tinta, sempre ficam doentes. mas não é isso. Elas diziam, não, a patologia é muito diferente e além disso, quando você trabalha com tinta e dá nos pulmões e dele, abandona o trabalho depois de um tempo, pode ficar melhor. Elas não ficam melhor até agora. Os médicos não dizem no artigo, mas seguramente elas vão morrer, porque as outras já morreram. Então, este é o primeiro caso onde tem uma relação direta de comunicação. Então, tem fome? Só um pouquinho mais. O que, o ponto é assim, como não tem regulação, pode ser de diferentes aspectos, mas a questão é que tem toxicidade, está muito claro. que tem diferentes reações, diferentes coisas. Além disso, por exemplo, uma das aplicações que nós não falamos hoje, a nanotecnologia é diferente dos transgênicos, não só na aproximação, mas também na abrangência, porque ela cubre tantos setores, que fica até difícil falar de uma só coisa. Porque não é agricultura, é tudo, é a construção. E uma das coisas boas, aspas, para mim, outra vez, sempre tem aspas. Uma das coisas boas é a aplicação nos coletores solares. Por quê? Porque aí multiplica na ação da recepção dos raios solares, então tem maior capacidade. Então, quando você pensa, pensa, isso pode ser uma boa, ter mais coletores solares que estão no teto e não estão em contato com eles, tem maior recepção. aí tem vários problemas. O primeiro deles é que, como não tem regulação para o consumidor, tampouco tem regulação para o trabalhador. Alguém, em alguma parte, fez isso e fez em contato. Nós, DTC, desde o ano 2003, quando nós planteamos a necessidade de uma moratória imediata, nós dizemos, os primeiros que vão ser afetados vão ser trabalhadores e pesquisadores, porque ninguém está usando nenhuma precaução para o trabalho com nanopartículas. E não tem nada, nada, nada dos sistemas de segurança dentro do laboratório, dentro da produção, não são aplicáveis para as nanopartículas, porque elas são muito mais pequenas, elas passam adentro. Por exemplo, essas máscaras, essas coisas, é para rir, aí é como não ter nada. Então, esse é um dos primeiros problemas. Está bom, pode ser, podemos ter coletores solares com nanopartículas muito mais eficientes que ligam ao teto, eu não entro em contato, mas alguém entrou, é como a questão dos vestos. Alguém produz e fez isso. E, além disso, já tem estudos que marcam que a exigência da energia para produzir o coletor solar com nanopartículas é tão grande que a energia que você gasta para produzir é muito mais da que poder recuperar, aunque recupere mais lentamente se tem um coletor menos eficiente. Dá para entender? A energia é muito maior. Então, ainda com isso, não é um produto ecológico. porque é como a questão que falávamos dos agrocombustíveis. O etanol no carro pode ser bom, mas antes do carro que passou. Aqui é o mesmo. Tem uma coisa que é preciso fazer uma análise total do ciclo de produção, do ciclo de vida. Então, eu acho que é a última. Já tem? Tudo bom. Então, vamos deixar aqui. Tchau. 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 Tchau.